Olá, meu parceiro rubro-negro, minha parceira rubro-negra, vamos às notícias e informações do Flamengo. Vamos estar conversando aí, inevitavelmente, sobre o Davi Luiz, né? Tem informações aí, o Braz postou uma situação enigmática no Twitter aí, a gente vai estar conversando sobre isso. Vamos estar conversando também sobre outros assuntos, tá, nação? Vamos falar aí sobre Gabigol, volta de convocados da seleção brasileira, público, jogo da semifinal, Pedrão. Vai ser em Brasília, não vai ser em Brasília? Vamos estar conversando tudo aqui no canal Megon Melhor. Então assiste o vídeo completo pra você ficar por dentro de tudo. Se inscreve no canal, botãozinho vermelho aqui embaixo, tá? Inscrever-se, é só no sininho dando notificação, amassa o like, pancadra o like, pra você ficar por dentro de todas as notícias e informações do Flamengo. Beleza? Tranquilidade? Então toca aí, irmãozão. Tocou? Então vem comigo, Rubro Negro. Vamos às notícias do Flamengo e tá aqui. Flamengo ignora aniversário de Rafinha e não felicita o jogador nas suas redes sociais, pois é, meus amigos, né? Ontem foi aniversário do Rafinha e sempre que um jogador que marcou época, né? Marco, fez uma história no Flamengo como o Rafinha faz aniversário. O clube vai lá, felicita, dá feliz aniversário. Foi assim com o Pablo Mari, né? Recentemente e vários outros jogadores. O Flamengo não felicitou o Rafinha nem no Face, nem no Twitter, nem em nenhuma rede social. Por quê? Certamente por conta do embrólio de Rafinha e os dirigentes do Flamengo. Acho que isso tinha que ser colocado de lado, sabe, gente? O Rafinha foi um jogador, é claro, recebeu muito por isso, mas foi um jogador que prestou serviços excelentes ao Flamengo, ganhou o Libertadores de América, ganhou o Campeonato Brasileiro e jogou uma baita partida de final de Mundial. Acho que ele merecia, sim, ser felicitado. Eu guardo o copo do Rafinha aqui até hoje. Tá aqui, ó. Onde tá meu dedão aqui, ó. O copo do... Não. O do Rafinha é esse aqui, ó. Ó. O copo do Rafinha é esse aqui. Esse aqui. Tá aqui. Eu boto ele aqui até hoje, que pra mim é um ídolo do clube. E 2019, por mais que a gente ficou puto, porque ele não veio, foi pro Grêmio. Mas, cara, é um cara que marcou época no Flamengo. Eu vi o time do Flamengo só lateral horroroso, entendeu? E aí ele chegou, tomou a posição, entendeu? Foi titular e jogou pra cacete. Honrou o mansagrado e ganhou o título da Libertadores. Então não tenho rancor, não tenho mágoa nenhuma, Rafinha. Não é porque eu fico meio puto, falei coisas aí, mas não tenho mágoa nenhuma. Acho que deveria ter dado, sim, o aniversário, mas não deu. Vamos ver aí das próximas vezes como é que vai ficar, se vai aparar essas arestas aí. O Flamengo não irá à reunião convocada pela CBF para tratar a volta do público. Em nota oficial, o clube afirmou que o tema escapa da competência desportiva da CBF está reservada às autoridades locais e colide com a decisão proferida pela STJD. Por que o Flamengo não vai? A CBF convocou uma reunião com os clubes, tá, pra debater a volta do público aos estádios. O Flamengo não vai participar da reunião, porque o Flamengo já entrou no STJD, Supremo Tribunal de Justiça Esportiva, e o STJD concedeu a causa ao Flamengo de que pode ter público ao estádio. Então o Flamengo, em cima dessa decisão da Justiça Esportiva, não vai à reunião da CBF, porque o Flamengo entende que não cabe à CBF isso, à liberação do público, e sim aos governadores, às autoridades de saúde de cada estado. E assim vai ser feito, o Flamengo não vai participar dessa reunião. Mesmo com a liberação do Maracanã, Flamengo deseja enfrentar o Barcelona de Guaiquil no Mané Garrincha. O clube pede ao governo do Distrito Federal que libere pelo menos 40% do público, e o exame antígeno, considerado mais barato. Então, gente, até esse momento, tá mantido. Tá mantido o jogo para Brasília. Flamengo e Barcelona de Guaiquil será realizado em Brasília. Vai ser em Brasília. Tá, gente? Até esse exato momento. Por quê? Liberou o público aqui no Maracanã, mas aqui no Maracanã parece que tem que ter as duas doses da vacina, aquela situação toda, e aí já foi feita toda aquela questão logística que a gente já conversou, né? Pessoas já compraram ingresso, aquela coisa toda, e nesse momento o jogo tá mantido para Brasília, o estádio Mané Garrincha, vamos ver aí se pode mudar alguma coisa. E aí, o VP Jurídico, o VP Geral, o Vice-Presidente Geral e Jurídico do Flamengo, Rodrigo Dungi Abranches, veio através do Twitter e escreveu o seguinte. Jogo com o público no Maraca. Todos vacinados ao menos uma vez e teste rápido, criando-se um ambiente limpo. Sei que tem praia lotada, metrô, etc., sem exame, mas sou grato ao prefeito pela liberação porque o futebol é o mais visado. Mas vamos evoluir. Jogar assim é muito caro para a nação. Ou seja, pra você ir ao estádio, você tem que ter pelo menos uma dose da vacina, fazer um teste rápido, e aí o teste rápido é mais barato que o PCR, que é o exame do cotonete, teste rápido é o exame de sangue, né? Tira o sanguezinho aqui e aí bota ali no teste rápido e vê se tá com o vírus, né? Então, tem que ter pelo menos uma dose da vacina e o teste rápido pra ir em jogos no Maracanã. Então, não são duas doses. Mas até esse momento o jogo tá mantido em Brasília. Vamos ver aí se realmente vai manter, se não vai manter. Vamos ver como vai ficar, né, essa situação aí. Eu até acredito que vai se manter em Brasília mesmo, até por conta da logística, né? Que a gente tanto já conversou aqui. Vamos falar de Gabigol agora, nação? Tá aqui, ó. Gabigol do Flamengo vendeu 15 milhões só em chinelos em um ano, rapaz. Em um ano, o Gabriel só em chinelo, você vê o tamanho do Gabriel, só em chinelo, vendeu mais de 15 milhões de reais. Uma coisa absurda, o Gabriel. É um fenômeno de marketing, de mídia, de venda de chinelo, aí venda do bonequinho do Gabigol, aí venda de não sei o quê, venda de um monte de coisa. É um absurdo o que faz o senhor doutor, senhor doutor Gabriel Barbosa ou Gabigol. Absurda. Jogadores convocados pela seleção brasileira se reapresentarão ao Flamengo na próxima sexta-feira, meu querido. Pois é, na próxima sexta-feira, os jogadores convocados pelo Flamengo se reapresentarão ao Flamengo. Na próxima sexta-feira, tem o jogo da quinta-feira contra o Chile, contra a equipe do Chile... Contra o Chile não, perdão, gente. Perdão, estou meio avoado aqui. Contra a equipe do Peru, aqui no Brasil. O jogo vai ser aqui no Brasil, a partida entre Brasil e Peru. E logo após, os jogadores vão se reapresentar aqui no CT Ninho Drubo. Porque eu estou tendo um probleminha aqui com o meu computador, porque eu vejo as notícias e aí está travando aí. Então estou tendo esse delay aí. Mas vamos lá. Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol e Isla já estarão à disposição para o jogo contra a equipe do Palmeiras. Marcos Braz, através do seu Twitter, publica a frase enigmática, rapaz. Está aí, ó. Antes tarde do que nunca. E aí, a nação rubro-negra já começou a ligar isso a situações de, caramba, será que está falando aí do Davi Luiz antes tarde do que nunca? O Davi Luiz vai para o Flamengo? Por que isso? Por que aquilo? Não, gente. Não acredito que o Braz esteja falando do Davi Luiz. Acho que o Davi Luiz vai para o Flamengo, mas acho que ele está falando da questão da volta do público. Porque na época ele teve uma discussão com o Eduardo Paes no Twitter de voltar ao público, no Volta Público, através do Twitter. E aí, ele postou isso direitinho ali, antes tarde do que nunca. TV Globo confirma, domingo, dia 12 de setembro, Palmeiras e o Flamengo ao vivo às 4 horas da tarde. Quarta-feira, dia 15 de setembro, Flamengo e Grêmio ao vivo às 9h30 da noite. Ou seja, teremos, depois de um grande tempo sem Flamengo, teremos dois jogos do Flamengo na TV aberta. Dia 12, às 4 horas, e quarta-feira à noite, dia 15, às 9h30 da noite, horário de Brasília. Japão desiste de sediar Mundial de Clube de 2021. FIFA estuda a nova... Bota no Brasil, bora! Bota no Brasil! Que aí eu penso... Rapaz, eu penso a FIFA, bota... Rapaz, hein? Que loucura que é assim, cara? Se a FIFA bota esse Mundial aí no Brasil, com maraca lotado, Flamengo e Chelsea... Não quero nem mais... Ainda tem o Libertadores bastando de guaique. O final contra o Palmeiras ou o Atlético tem que ter o pé no chão. Bom, nessa não é essa, senhoras e informações e notícias do Flamengo. Tamo junto, beijão! Que Deus abençoe, aciona o sino, amassa o like, se inscreve. Valeu, saudações de Brunegas! E aí E aí E aí E aí Obrigado.